Música Amanhã é dia de vacinação contra a paralisia infantil em todo o país. Banco do Brasil abre linha de financiamento para a compra da casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida 2 para quem ganha até R$ 1.600. E saiba quem pode participar do programa Minha Casa Minha Vida 2. Veja também. Plano Agrícola e Pecuário 2011-2012 vai destinar mais de R$ 107 bilhões para a agricultura empresarial. O valor é 7,2% maior que o da safra anterior. O governo quer ainda aumentar a produção de cana-de-açúcar. Para isso, criou uma linha de crédito que vai financiar a expansão e a renovação dos canaviais brasileiros. Dados mostram que diminuiu o desmatamento na Caatinga entre 2008 e 2009. É importante que a gente tenha iniciativa de sustentabilidade, de recuperação, de manejo adequado da Caatinga, para não perder esse bioma que é único no planeta. O NBR Notícias começa agora. Música Boa noite. Olá, boa noite. Em visita ao Brasil, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, foi recebido hoje no Ministério do Desenvolvimento Social para conhecer as políticas de combate à fome e à pobreza desenvolvidas no país. O programa Brasil Sem Miséria, lançado esse mês pelo governo, foi apresentado ao secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, que estava interessado em saber o que o país vem fazendo para erradicar a extrema pobreza. Ele já conhecia o Bolsa Família e disse que é uma iniciativa bem-sucedida para garantir renda à população mais carente e também para ajudar no combate à pobreza. A ONU quer realizar aqui no Brasil, no ano que vem, uma reunião com ministros de desenvolvimento social e equivalentes de todo o mundo para trocar experiências no combate à fome. Além disso, o Brasil fechou um acordo com as Nações Unidas para a criação de indicadores e estatísticas para controlar com precisão quantos brasileiros entram e saem da extrema pobreza e ainda como se dá esse processo. Nós queremos que o programa tenha referência também a nível internacional. Como vocês sabem, os R$ 70,00, que é o que é considerado extrema pobreza para o Plano Brasil Sem Miséria, tem como referência também a referência das Nações Unidas, da meta número um dos objetivos do milênio, que tem um valor muito próximo. Portanto, a construção desses indicadores permitirá que o Brasil possa estar sendo comparado com outros países e que ao atingir essa meta de superar a extrema pobreza, nós sejamos, de fato, um primeiro país em desenvolvimento a estar atingindo a meta de superação da extrema pobreza. Os professores indicados para o curso de extensão da plataforma Freire têm até domingo para efetuar as inscrições. De acordo com a assessoria de comunicação do MEC, mais da metade dos professores ainda não se inscreveram. Há cursos em todos os estados com inscrição gratuita. A plataforma Freire, criada pelo MEC, oferece formação inicial e continuada para professores em todo o Brasil e deve ser acessada pelo portal do Ministério. São 8 mil vagas. Já para o caso de especialização, o início das inscrições começou na última segunda-feira e vai até o próximo domingo também. Ao contrário do que foi feito para os cursos de extensão, nas especializações é o próprio professor quem faz a sua inscrição. Vale lembrar que os professores inscritos em cursos de extensão não podem se inscrever nos cursos de especialização. Amanhã é o dia D da campanha nacional de vacinação contra a paralisia infantil. Em todo o país são 115 mil postos de vacinação. Pontos, desculpem, pontos de vacinação. Ao vivo, a repórter Angélica Coronel conversa com o diretor de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde e tem os detalhes da campanha. Boa noite, Angélica. Boa noite, Débora. A meta é vacinar 95% das crianças de 0 a 5 anos de idade contra a paralisia infantil. Diretor Cláudio Maierovic, boa noite. Boa noite. Por que é importante vacinar as crianças se o país não registra mais casos de paralisia infantil? Embora o Brasil já tenha eliminado a poliomielite há mais de 20 anos, poliomielite é paralisia infantil, nós infelizmente ainda temos em alguns países, especialmente países muito pobres, países da África Central, o vírus da poliomielite e ainda tivemos, inclusive recentemente, um aumento de casos em alguns países. Então, frente ao risco de que possa um viajante daqui viajar para um desses países ou alguém de lá vir aqui para o Brasil e trazer consigo o vírus, é importante que a população brasileira, particularmente a população infantil, esteja vacinada, esteja imune contra a paralisia infantil. E essa vacina é dada em duas doses, amanhã é só o começo da campanha, né? Exatamente. Nós temos tido, todos os anos, dois dias nacionais de vacinação contra a poliomielite, a chamada Campólio, como apelidado a nossa campanha. Teremos o dia de amanhã, dia 18 de junho, e teremos o dia 13 de agosto. É importante que as crianças, todas as crianças que ainda não completaram cinco anos, compareçam nos dois dias para tomarem as suas doses. É a vacina das duas gotinhas. Certo. E amanhã também vai começar a campanha, em alguns estados, a vacinação contra o sarampo. Exatamente. O sarampo também é uma doença que atualmente não tem mais transmissão no Brasil. Nós tivemos um esforço de muitos anos pela eliminação do sarampo, mas a doença ainda existe em alguns países do mundo e, ao contrário da poliomielite, o sarampo existe em países ricos. Hoje, são países europeus que têm tido um número grande de casos, que têm tido uma verdadeira epidemia de sarampo. Quais estados vão receber a vacina? Nós teremos, nesta primeira etapa, vacinação nos estados de Alagoas, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O Ceará também terá vacinação neste dia de amanhã. Certo. Muito obrigada pelas suas informações. Contra o sarampo, crianças de zero até sete anos de idade incompletos devem se vacinar. Quem ganha até R$ 1.600 por mês vai contar com mais um parceiro para conseguir a casa própria. O Banco do Brasil vai atender também a população com renda de zero a três salários mínimos para financiamentos por meio do programa Minha Casa Minha Vida. A previsão é que esse tipo de atendimento comece já no ano que vem. O Banco do Brasil já vem atuando no financiamento de imóvel para pessoas na faixa de 3 a 10 salários mínimos em municípios com população acima de 50 mil habitantes. Agora, em parceria com a Caixa Econômica Federal, o banco vai conceder o empréstimo por meio do Minha Casa Minha Vida 2, também para quem tem renda menor, de zero a três salários, ou seja, para quem ganha até R$ 1.600 por mês. Então é a faixa onde a gente tem maior déficit habitacional, portanto é a faixa que vai ter a maior quantidade de unidades, dá 1 milhão e 200 mil, e é importante a entrada do Banco do Brasil como mais uma alternativa para a população poder procurar a sua habitação. O Banco do Brasil assumiu a responsabilidade de contratar 20% do total dessas moradias que estão previstas até 2014, ou seja, do total de 2 milhões e 400 mil moradias. Excluindo o volume das moradias que estão em municípios abaixo de 50 mil habitantes, nós temos aí uma participação do banco com 444 mil moradias. E a nossa intenção é que já em setembro a gente tenha o nosso primeiro projeto piloto para que em janeiro nós possamos aí iniciar com força total. Agora, com a ajuda do Banco do Brasil, a meta do programa Minha Casa Minha Vida 2 é construir 2 milhões de moradias até 2014. A Caixa vai continuar com a sua garra, com a sua competência, com a sua capacidade. E agora nós temos também o Banco do Brasil atuando na camada de renda da chamada faixa 1, que é o até 1.600. Isso vai potencializar o nosso programa. O valor da prestação do financiamento não pode passar de 10% da renda mensal. E como participar do programa Minha Casa Minha Vida? A explicação foi dada hoje pela Secretária Nacional de Habitação do Ministério das Cidades durante o programa Bom Dia, Ministro. No Minha Casa Minha Vida temos duas possibilidades de acesso. Uma das modalidades para as famílias de mais baixa renda, famílias de até 1.600 reais, é uma modalidade onde o governo federal, por meio da Caixa Econômica, compra os empreendimentos da iniciativa privada e quem indica a demanda é o município. O critério de indicação dessa demanda é que ela tenha essa renda, privilegiar mulheres, chefes de família, famílias que estejam em área de risco e agora também famílias que tenham, como seus membros, portadores de deficiência física. A outra modalidade é do financiamento, para as famílias que ganham até 5 mil reais, sendo que as famílias que ganham até 3.100 recebem um subsídio. No caso de Brasília, esse subsídio pode chegar a 23 mil reais. Qual é o procedimento nesses casos de financiamento? A pessoa pode comprar um imóvel diretamente com a empreiteira, um imóvel na planta, ou pode ir na Caixa Econômica, pegar o que nós chamamos de carta de crédito, para que ela vá ao mercado e compre um imóvel novo, no programa, dentro dos parâmetros que ele estabelece. Quem vai selecionar as famílias para colocar nos empreendimentos que estão sendo construídos para as faixas de renda até 1.600 reais são, em geral, as prefeituras. Quando o Estado doa a terra, ele é que faz essa indicação. Então, é importante que os interessados que tenham renda familiar até 1.600 reais, se dirijam à prefeitura para se inscrever no cadastro municipal. E ainda durante o programa, a ministra do Planejamento disse que o corte no orçamento geral da União não vai afetar a segunda etapa do Minha Casa Minha Vida, que tem como meta atingir 2 milhões de moradias até 2014. Inclusive, este ano, nós temos 5% a mais de recursos no programa Minha Casa Minha Vida que tivemos no ano de 2010, no ano passado. Então, nós não temos nenhuma preocupação. Nós já entregamos 300 mil unidades do Minha Casa Minha Vida no Brasil inteiro. Até o final do ano, devemos entregar mais 300 mil. Portanto, o ritmo de obras continua acelerado, porque isso é fundamental, não só para garantir acesso à população de baixa renda a unidades habitacionais, mas também para criar emprego e renda no nosso país e o nosso país continuar crescendo. Em Ribeirão Preto, São Paulo, a presidenta Dilma também falou sobre o sigilo dos documentos oficiais. Ela esclareceu que o governo não defende a eternidade dos documentos secretos, mas sim as divulgações dentro dos prazos estabelecidos. Nós fizemos uma lei quebrando inteiramente a possibilidade do ultra-secreto ser indefinido. É bom também ler a lei. Nós extinguimos a prorrogação indefinida do ultra-secreto. Diminuímos o prazo do ultra-secreto para... Era 30 para 25. E fizemos mais. Dissemos que no que se refere a direitos humanos não existe nenhum caso em que possa ser ultra-secreto. Aí teve um problema, estava nesse pé, teve o problema que foi uma ponderação da defesa e do Itamaraty. Qual foi a ponderação? Que a gente toleraria classificação de ultra-secreto para documentos cujo acesso possa ocasionar, um, ameaça externa à soberania nacional. Ou, dois, a integridade do território nacional. Ou, três, grave risco às relações internacionais do país. Em três casos. E vou repetir, não poderão ser classificados, em hipótese alguma, documentos relacionados à violação de direitos humanos. E sobre os gastos com as obras para a Copa de 2014, o governo garante transparência com as despesas do Mundial. Pela medida provisória aprovada pela Câmara dos Deputados, os valores que o governo prevê gastar com as obras da Copa serão mantidos em sigilo até o fim do processo licitatório. O tema foi criticado pela oposição, que alegou que a prática pode favorecer fraudes. Em Ribeirão Preto, a presidenta Dilma disse lamentar a má interpretação que está sendo dada ao assunto. E afirmou que o sigilo vai ajudar a diminuir o preço das obras. Quem te fiscaliza, sabe direitinho qual é o valor. Aí você faz a licitação. Aí o que acontece? Ele não vai saber qual é o preço que você acha que pode pagar. Isso significa que ele vai dar um preço menor. E se dá fora do orçamento, o órgão de controle sabe que deu fora do orçamento. Este foi um recurso que nós usamos para diminuir os preços das obras da Copa. Não há, da parte do governo, nenhum interesse em ocultar. Em Brasília, o ministro do Esporte lembrou que outros países já adotam a norma. Orlando Silva explicou que vai haver controle sobre todos os custos. A própria proposta de lei prevê que os órgãos de controle interno e os órgãos de controle externo, eles terão acesso a essas informações. E qual é o objetivo dessa restrição de informação aos concorrentes? Nós queremos, por fim, a combinação de preço por parte de empresas. O que nós queremos é acabar com o acordo de mercado. Quase 15 milhões de reais serão investidos na construção ou reforma de cozinhas comunitárias de 44 municípios. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. São 44 municípios selecionados para receberem as cozinhas comunitárias e os bancos de alimentos. Mas os gerestores municipais destes municípios precisam confirmar a presença de suas equipes técnicas em três encontros que ocorrem no começo do mês que vem em Fortaleza, São Paulo e Brasília. Sobre o assunto, eu converso com Antônio Leopoldo. Ele é coordenador-geral da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, Antônio. O que vai ocorrer nestes três encontros? Boa noite. Vencida a primeira etapa do processo seletivo, agora nós estamos convocando as equipes para que a gente possa fazer as orientações em relação ao processo de contratação. Então, nessa etapa, nós estaremos orientando o preenchimento dos planos de trabalho no sistema de convênios. Vamos estar também passando as informações relativas ao desenvolvimento dos projetos básicos executivos, para que possam ser executadas as obras e a implantação das cozinhas. E também orientações sobre a documentação necessária para que os contratos de repasse possam ser formalizados junto à Caixa Econômica, o nosso agente operador. Agora, para a construção ou reforma das cozinhas comunitárias e a instalação dos bancos de alimentos, cada município pode receber até que quantia em dinheiro e qual que é o prazo para esses projetos serem colocados em prática e começarem a funcionar? Então, os municípios que foram selecionados para a implantação dos equipamentos receberão 450 mil reais e terão aí em torno de 18 meses para que possam desenvolver os projetos, realizar os processos de estatório, executar as obras e concluir a implantação dos equipamentos, que deve ocorrer aí no final de 2012. Os municípios selecionados para o processo de modernização poderão receber entre 100 e 500 mil reais, a depender das intervenções que estão sendo previstas para modernizar aqueles equipamentos que já estão em funcionamento. Qual que é a relação das cozinhas comunitárias e dos bancos de alimentos com o programa Brasil Sem Miséria, que o governo lançou recentemente? Então, esses são equipamentos vocacionados para a promoção do direito humano à alimentação. As cozinhas têm o objetivo de oferecer refeições saudáveis a preços acessíveis para a população em situação de vulnerabilidade social, em especial aqueles em extrema pobreza. E esses equipamentos se enquadram no eixo de ampliação da oferta de serviços. Estão dialogando diretamente com outros programas sociais, como exemplo, as praças do PACRE, as creches para a infância do FNDE, e tem uma articulação direta com o programa de aquisição de alimentos e também com a alimentação escolar. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos aí com você no estúdio, Débora. Obrigada, Paulo. O Ministério do Meio Ambiente divulgou hoje os números do desmatamento da Caatinga. Entre 2008 e 2009, caiu o índice de áreas desmatadas no bioma, que é um dos mais importantes do país. A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro. Cercado pelo Cerrado e a Mata Atlântica, possui uma área de mais de 820 mil quilômetros quadrados, que cobre grande parte da região nordeste, chegando até Minas Gerais. A redução no desmatamento foi constatada pelo monitoramento do IBAMA entre 2008 e 2009, quando a taxa média anual foi de 0,23% de área desmatada, o que equivale a 1.921 quilômetros quadrados. De 2002 a 2008, a média anual era de 0,28%. Os estados que mais desmataram foram Bahia, Ceará e Piauí. Uma das principais causas é a extração ilegal da mata nativa para produzir lenha e carvão vegetal. De acordo com a ministra do Meio Ambiente, a Caatinga está na prioridade do governo para o combate ao desmatamento, que já tomou 45% do bioma. Ainda é importante que a gente tenha iniciativa de sustentabilidade, de recuperação, de manejo adequado da Caatinga, para não perder esse bioma que é único no planeta e absolutamente estratégico para a qualidade de vida do nosso país, em particular nos estados em que ele tem ocorrência determinante. Hoje também se comemora o Dia Mundial de Combate à Desertificação. O problema que atinge 16% do Brasil, especialmente a Caatinga, que sofre forte impacto das mudanças climáticas. Durante a cerimônia, a ministra aproveitou para divulgar parceria firmada entre o Ministério do Meio Ambiente e o Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal, que vai destinar 6 milhões de reais a projetos que promovam o uso sustentável dos recursos naturais da Caatinga, entre eles propostas de manejo florestal, comunitário e familiar. O edital para a seleção dos projetos será publicado na semana que vem. Esse fundo foi criado para participar de iniciativas como essa que nós assinamos aqui hoje e a cada ano será aportado a ele 2% do lucro líquido da Caixa para que ele possa ter continuidade, para que o projeto possa, esse agora, ser executado e a gente possa ter recursos e dar continuidade a outros similares a esse e a outras parcerias que a gente possa vir a realizar. Considerada a capital do agronegócio, Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, foi escolhida pela presidenta Dilma Rousseff para o lançamento do Plano Agrícola e Pecuário 2011-2012. Dilma disse que é preciso dar aos produtores rurais brasileiros as mesmas condições para competir com os produtores internacionais. Veja na reportagem de Gabriela Mendes, que acompanhou em Ribeirão Preto o lançamento do plano. A produção agropecuária brasileira vai contar com 107 bilhões e 200 milhões de reais para financiar a próxima safra. O valor é 7,2% maior que o da safra 2010-2011. O crédito faz parte do Plano Agrícola e Pecuária 2011-2012, anunciado nesta sexta-feira pela presidenta Dilma Rousseff. O plano traz novidades para o produtor. Uma delas é uma linha de financiamento específica para a pecuária, que vai possibilitar a compra de matrizes e reprodutores. Cada criador vai poder contratar até 750 mil reais para a compra de reprodutores bovinos e búfalos. Os criadores também vão ter mais crédito para o custeio. O limite passa de 275 mil para 650 mil reais. O governo quer ainda aumentar a produção de cana-de-açúcar. Para isso, criou uma linha de crédito que vai financiar a expansão e a renovação dos canaviais brasileiros. A intenção é atender a maior demanda pelo etanol e estabilizar o preço dos combustíveis. O combustível vai ser regulado pela ANP, mas vamos reabrir a possibilidade de retomada dos investimentos e aí isto abrange uma gama imensa de interesses a partir dos nossos trabalhadores, que terão oportunidades novas a partir da indústria de fornecimento de equipamentos industriais e da lavoura. E abre-se todo um descortinar que eu tenho certeza que o nosso programa de etanol será cada vez mais um grande sucesso brasileiro. O plano agrícola tem ainda como foco a produção sustentável. De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, o programa Agricultura de Baixo Carbono, lançado há um ano, vai incorporar todas as atividades voltadas à produção com preservação ambiental. E vai contar com 3 bilhões e 150 milhões de reais, com taxas de juros de 5,5% ao ano e prazo de 15 anos para pagar. O plano chamado Plano ABC, que é um plano que visa garantir e assegurar a agricultura de baixo carbono, ele é essencial para que nós tenhamos também competitividade internacional. E as taxas de juros que eles contemplam permitem que haja um grande incentivo para serem adotados. Nós ficamos por aqui. Outras informações no NBR Notícias deste sábado, às 7h30 da noite. A reprise deste jornal vai ao ar hoje, às 9h30. Boa noite. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri